Você quer passear lá no céu, ver estrelas da lua cantar, é melhor você virar onde está, ou na terra vai parar. Na terra tem um ser estranho como ele só, e ele é tão vazio que dá dó. Seu corpo é de forma diferente, seu sangue é quente, é ver pra crer, mas agora um conselho eu vou te dar, é melhor ficar aonde está. Você quer passear lá no céu, ver estrelas da lua cantar, é melhor você ficar onde está. Ou na terra vai dançar, ou na terra vai dançar.